E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, com a gente está tudo bem graças a Deus, né? Começando mais um vídeo pessoal, acabei de terminar um, estou começando outro vídeo aqui, né pessoal? Como vocês sabem, estou aqui no Espírito Santo, beleza? Vim para estar trabalhando aqui uma temporadazinha, né? E mostrei aqui um pouco pessoal, né? Da casa que eu estou morando para cá, né? E vou fazer outro vídeo mostrando mais um pouco aqui, nessa estrada aqui pessoal, que fica bem próxima aqui. Para você estar vendo como é, mais um vídeozinho aí, né? Está faltando a semana também e você está acompanhando, beleza? Aqui ó, aqui é o riozinho que passa aqui, peça na estrada, como eu mostrei para vocês no vídeo passado. Vou estar parando aqui e peça que está vindo a moto, quando eu passar eu continuo, beleza? Passaram já, gente. Como eu expliquei no vídeo anterior, né? Que aqui ó, a carreira de banana que tem aqui, de bananeira. Ó. Tem uns cachimadouros neste ano, tem dois meninos da minha casa lá, eu vou buscar aqui. Vou levar para casa. Olha aí o cachimadouros, ó. Porque ele está novinho ainda. Como é que os pés de bananeira aqui ó, é grande. Olha aí ó, dia aí de sol que vai ser logo cedo, pessoal, frio, né? E parece que a Índia fica mais fria a Índia. Passou outra moto aqui, gente, depois que eu parei de gravar. Olha aqui ó, para vocês verem ó, que essa parte aqui, onde tem o rio, né? O riacho descendo, é de mata mesmo, pessoal. Olha o tamanho dessa árvore aí, ó. Não sei o nome não, gente. Né? Olha o tamanho dela. Bem aqui na beira da estrada. Está mostrando um pouquinho para vocês ali. Aqui é uma matinha mesmo, né? E o que tem o macho que tem aqui é mata, pessoal. Tem uma pista lá embaixo, né? Que é a principal que passa. É... Passa no meio de mata mesmo. Né? No baixo que tem. O movimento aqui está bacana. Eu vou na estrada. Olha aqui, pessoal. Um espaçozinho aqui é para caminhão fazer volta. Caminhão carregado com café e tal. Não é o caminhão trabalhador mesmo, né? Que tem bastante caminhão. Cachoeira de pé daí, ó. Aí, galera. Vou dar aqui no tempo para mostrar para vocês. De pé aqui. Beleza? Aí, ó. Mais bacana daqui, galera, agora. Ó. Bacana mesmo que eu tinha vindo daqui assim, ó. Vou mostrar para vocês aí. Agora eu vou estar voltando aqui para a estrada, gente. Né? Para estar mostrando um pouco ali para baixo para vocês. Tá bom? Eita, subindo aqui agora. Eita. Sozinha ela está saindo, gente. Agora já é sete e vinte. Mostrando para vocês estar vendo aqui. É porque aqui, gente, tipo... É tipo... É meio baixo, né? Aí... Não dá para a pessoa mostrar longe. Mas tem quadro de café que a pessoa fica, é meio alta. Aí dá para ver o mundo do café. Não é tudo do mesmo dono. Olha o barulho da... Na cachoeira ali. Até para uma cachoeira mesmo, né, gente? De pedra. Praticamente isso. Estou com casaco. Todo dia eu só vou para o serviço com casaco assim. Só tiro quando eu chego lá. Aqui é um frio no caminhão. Pegar a piste de tudo. Os cafés aqui, gente. Pode ver que... Esse já foi cortado já. Os cafés. Aí está bem pequenininho a broteira dele. Está vendo aqui o... O tronco embaixo, ó. Ele é mais grossinho, né? Aí foi cortado aqui, está vendo? E aqui já nasceu essa broteirinha. Aqui é o que a gente está fazendo. Só que a gente corta no meio. Aí depois já outras pessoas, né? Cortam no motor serra bem baixinho. Tudo igualzinho. E aí fica uma broteirinha de novo. Que é para renovar, né? O pé de café. Porque ele chega numa altura, né? Num determinado tempo. Que precisa estar sendo cortado. Porque ele fica velho. Entendeu? Aqui ela está contra o sol. Pronto. Estrada assim. Aqui é assim, gente. A frente é direta. Estrada todinha desse jeito. Lá embaixo já pega a piste também. Em vários cantos aqui é piste, pessoal. Ainda é para a puta que está fazendo é mesmo. Tem canto. Tem lugar. Está descendo uma ponta que está ali embaixo. Você está vendo. O ponto que a gente tem. Tem umas três pontas. Eu acho que a gente passa todo dia. Para ir para a sacada de café. Aí também aqui próximo tem um campo de futebol. Nesse campo lá tem um barzinho. Tem sinuca lá e tudo. E uma venda também, né? Se você quiser comprar as mesmas coisas. Tem tudo. Na sede da fazenda tem tudo. Tem clínica, né? É... Para fazer manutenção de aparelho e tal. Tem mercado. Tem posto de gasolina também. Eu só não sei onde é direito. Tem que eu nunca fui, gente. Do dia que eu cheguei, eu só fiquei assim na casa, né? Para o trabalho mesmo. Eu não sou muito de estar saindo, não. Tá bom? Quando eu chegar ali embaixo, pessoal, eu volto o convite para vocês. Aqui embaixo tem duas casas. Aqui tem outra. Né? Dos moradores daqui. Não sei se é daqui, né? De fora que vem. Vou passar uma temporada. Né? Aqui foi plantado até milho. Entre o café. Só que ia estar seca. Passarinho, pessoal. Aqui tem muito. Papacapim. Pessoal veio de monte aqui. É... Na cimenteira que tem. É... Chofreu, né? Aquele corrupião que tem. Não sei se vocês conhecem. Eu sou uma pessoa que sou bem ativo para isso, assim. Que eu... Só... Nasci e me criei assim... Em sítio, né? Aí... E gosto muito de passarinho, gente. Sempre fica observando. Antizio cantando ali. Sempre gosto muito de ir observando. Entendeu? Aqui é a nossa casa mesmo lá. Aparece direto lá. Um casal de... De chofero. Então, um passarinho laranja com preto. Grande. Bonito demais ele. Lá aqui onde eu estou para a casa lá. Ainda dá um o quê? Uns outro minuto eu achando a minha pé. Só vou descer a pé aqui embaixo só. Para estar mostrando. Né? E já volto para... Para a casa lá. Beleza? É porque aqui, como eu falei, né? Como é meio baixo, não está para ver muito não o café. E está acedo. Olha lá que está meio... É... Com nebule na pessoa ainda. A Índia não saiu totalmente não. Tem hora, pessoal, que a pessoa pega e põe uma quadra de café que é boa de andar. Né? Que não é tão acidentado. E tem hora que a pessoa pega uma quadra de café que é assim, ó. É quase que nem uma parede. Para você andar nela. E a pessoa dá um jeito e consegue acabar o dia. E depois carregar o café. Aqui é assim. Nem... O café sai em canto no ladeirado, só. Não tem lugar plano de jeito nenhum. Aí. Tudo café que foi cortado. Se prefere, isso aí foi cortado ano passado. Foi café de quebra. Café de peneira não pode quebrar, gente. Agora, no caso da gente, como a gente foi para o café de peneira, que era alta, ou no caso já era velho. Aí pronto. Aí a gente desceu a madeira. A pessoa pegar o café e trazer para o peneira no vinho, aí a gente quebrava pouco o café. Disseram que se quebrar se quebrar se era besteira, né, que era grande mesmo. Se era café de peneira, hein. Ó, fogo pagou, gente. O rolinho, fogo pagou. Dá para escutar. Lá no nordeste também tem muito dessa. Ó lá, o casal. Tenta por com ela. É aqui, ó, pessoal. O baixinho, né, que tem as pontas aqui, né. Que é aquela água lá da cachoeira que eu estava mostrando para vocês. Espaço aqui. Nessas pontas. Ali tem mais casa. Ó, o campo de futebol fica ali, pessoal. Bem pertinho. Não tem a rendinha. Isso aqui é uma pedra de goiaba, ó. Três pedra de goiaba, para falar a verdade. Olha como são pequenininhos. Isso aqui é um, ó. Aqui é outra. E isso aí é outra. E aqui é a ponta, gente, ó. Uma das pontas. E tem outra ali, ó. Então, indo baixar outra também. No fundo, ó. E essa ponta que teve lá não tem proteção. Entendeu? Ela é até um pouquinho estreita. Até essa levada aqui no meio dela, ó. E engraçado que aqui, gente, ó. No rio, nem que passa, ó. Tipo, é que nem... Eles passaram o vandado, ó. Na beira do rio. Que é para deixar o rio livre. Não é que esse bachia aqui, pessoal. Ali na frente tem um curral. Tipo, esse bachia aqui é só para a vaca. Entendeu? Para soltar as vacas aqui. E, tipo, elas se alimentarem com ração, né. De armazém. No coche, né. Lá no curral. Aí, tipo, esse espaçozinho aqui é só para elas andarem. Que no momento, acho que está lá no curral. Que agora é cedinho, né. Mas sempre tem uma vaca de leite ali. Ó, pessoal, para olhar, ó. Pede eucalipto e plantação de café. Lá para longe. Lá para vocês verem um pouquinho mais longe lá, né. Aqui, ó. Mas planta de café também. Ó, gente. Isso aqui é tudo café, ó. E alcalipto. Aqui, ó. Mais pé de bananeira, pessoal. Na beira da estrada tem muito assim, ó. Nas outras estradas tem muito. Um dia desse tinha... Foi nesse pé de bananeira aqui, ó. Tem um caixa. Aí, do caminhão mesmo, mandou o caminhão parar aqui. Nossa turma derrubou lá para casa. Para casa que a gente está. Como eu falei, pessoal, ali é o curral, ó. Não sei onde está a vaca, mas sempre tem muita vaca aqui. Nesse bachique. Não estou vendo. É porque ali é coberto, gente. Olha para os cachorros ali, ó. Aquela partezinha ali. Daqui já dá para vocês verem mais, né. Ó, café. Tudo café aqui, ó. Lá para cima, ó. Isso aqui mais alto que vocês verem, né. É alcalipto. Tem muito também. Aí, pessoal, se eu não me engano, é já ali, assim. Tipo a devise, né. Com Minas Gerais. Beleza? Para vocês verem a quadra que a gente estava lá do café de peneira. Dá para ver o mundo, assim, ó. Só de café, hein. É que eu não estava gravando ainda, né, pessoal. Porque eu estava prestando esse tempinho assim um pouquinho afastado, né. Para ir se me acostumando e adaptando para o serviço, né. Mudança e tal. Mas agora eu estou de volta com o canal, se Deus quiser. Vocês acham mesmo que ia depois de mais de um ano fazer um canal para o YouTube e eu parar assim? Agora eu paro. Meu Deus, meu Deus. Está com força o canal. Aqui é o Mata. Como não chega assim no Rio, perto da ponta, é só o Mata. Aqui, gente, estou na segunda ponte. Eu falo que a gente passa em três todo dia, a outra fica ali para baixo, mas para baixo assim. Beleza? Vou estar indo lá, não. Só que dá para mostrar legal para vocês já. Tá bom? A ponte do Rio também ali, gente. Não é uma descida assim, ó, com pedra, né. Mesma água, pessoal. Só que ali tem, tipo, outra grota que vem mais água, entendeu. Aqui também, ó. Pode olhar aqui, vem o Rio daqui. E vem daqui, ó. Aqui aí se encontra. A ponte do Rio daqui da outra ali, ó. Não sei se você quer ter esse espacinho no meio. Aí. Bacana, né, mano? Daqui, ó, as ponte de cartel. Aí. Só uma partezinha, né, pessoal? Só uma partezinha de nada que dá para ver. Né? Bacana mesmo, galera. Galera, eu estava voltando lá para casa agora, ó. Turminha ali da rainha também, né, que já está em outra casa, pessoal. Né? Tem... Quatro pessoas ali. Da rainha ali, né, que está em outra casa já com outra turma. Tá voltando lá para casa agora. Né? Fiz esse videozinho aqui mostrando para vocês. Quando chegar lá, pessoal, perto da casa, né, eu volto com o vídeo. Beleza? Então, é isso aí, gente. Vou estar deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Está acompanhando mais esse vídeo, né? Eu mostrando, pessoal, um pouquinho lá para baixo. Onde tem as pontes e tudo. Né? Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Já estou aqui perto de casa de novo, ó. Está indo para lá agora, né? Está fazendo alguma coisa, pessoal. Nem descansar. Beleza? Mexendo no celular e tal. Né, não? Então, é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, né? Mas, primeiramente, você que está chegando, já se inscreve. Deixa o like, compartilha o vídeo. Ativa o sininho de notificação para você estar recebendo toda notificação de vídeo futuro, né? Já clica nesse videozinho que eu vou estar deixando no canto da tela. Para você estar acompanhando mais um pouco do meu trabalho aqui no YouTube. Beleza? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!